Salve galera, salve criaturas, beleza, Lord Brian de volta aqui com Path of Titans, iniciando mais uma gameplay no jogo depois da grande atualização que trouxe aí o sistema de ninhos e o de criaturas não jogáveis, inteligência artificial, criaturas andando aí pelo mapa, que podem ser caçadas e podem até te caçar dependendo do tipo de criatura, e do tamanho aí de crescimento do seu dinossauro galera, vocês são muito bem vindos para mais um episódio aqui no canal do Conde Brian, Path of Titans de volta, estou aqui no servidor Prelude, jogando de Sarcosuco que é o meu animal favorito e vamos iniciar mais uma gameplay, aperço apenas o seu like e para você conferir se você está inscrito no canal, se o sininho está ativo, muitas vezes você acha que está inscrito e quando vai dar aquela conferida tem a surpresa que não está, dá aquela olhadinha agora para você ver, galera hoje a gente vai tentar construir um ninho e vamos tentar fazer uma gameplay bem real, bem realista, tá, assim que eu entrei, eu me loguei, tinha um estegossauro atravessando a nado aqui, um estegossauro juvenil, atravessando a nado aqui o lago, não deu tempo de iniciar a gravação, ou eu deixava ele ir embora, ou eu caçava, meu instinto de caçador não deixou passar, então está aqui ele, ó, então a gente está com uma carcaça, vamos construir um ninho galera, pelo que eu estou vendo aqui tem material para ninho, tá, só que eu acho que esse lugar aqui é muito movimentado por um crocodilo solitário galera, olha isso aqui ó, é material para construir ninho, tá, é, então a gente vai para o pântano, que eu acho que vai ficar mais real ainda, nós vamos até o pântano para construir um ninho lá, enquanto isso a gente aguarda a carcaça acabar, e enquanto a gente aguarda a carcaça acabar, aproveito para divulgar meus outros dois canais além desse, lembrando que eu tenho três canais aqui no youtube, Lorde Brian é o meu maior galera, dê uma olhada lá, o link está na descrição do vídeo, também tem esse aqui que é o Conde Brian, e tem o Lorde Simulator, são três canais aí de jogos diferentes, para você, mas o youtuber é o mesmo, então dê uma chance, dê uma conferida, se inscreva nos três, e vamos embora, olha, olha, e 13%, a minha fome ainda não me permite comer, não está rolando, mas eu acho que se eu pegar aqui ó, acaba a carcaça, a gente já pode ir galera, então vamos com a carne na boca, e vamos navegando aí, vamos jogando com imersividade, com realismo, a gente vai em direção ao pântano, procurar um bom lugar aí, para fazer ninho, lembrando que além do sistema de ninho, tem as criaturas né, e eu estou vendo muitas mudanças aqui galera, olha só, pedras, eu não lembro de ter pedra aqui tá, tem aí uns, uns materiais, que estão espalhados pelo mapa, e o servidor prelude aí, está com um monte de mod instalado, tá, é, está com criatura pra caramba, impressionante a quantidade de criatura que eu carreguei, para poder entrar no jogo, vamos subir aqui a cachoeira, o nome desse meu crocodilo aqui é Brutus, o servidor está com 80 e tantas pessoas nesse momento, e eu posso ser atacado a qualquer momento, tá, assim como eu matei esse estegossaurozinho aí, opa, tem um barulho hein, olha ali, galera, é das criaturas, vamos dar uma olhada, quero mostrar pra vocês, e eu estou com aquele golpe de pegar com a boca né, cadê ela, cadê ela, cadê ela, ela está aqui ó, cadê, eita não, esse aí é jogador galera, é um herbívoro que está comendo aí ó, é player, é um jovem guanodonte, bem galera, como eu ainda estou com o restinho de carne ali, eu não posso pegar ele tá, aquele restinho de carne, é restinho de carne de carcaça de jogador, como eu não acabei, eu não posso pegar ele, então a gente vai respeitar aqui a regra, e vamos embora, mas deu pra ver como melhorou o jogo com esse sistema aí de ninho, e essas criaturas de cenário galera, fica muito mais vivo o cenário, muito mais agradável, você tem muito mais o que fazer tá, até jogando sozinho, por exemplo, construir um ninho, você tem que escolher o lugar, depois você tem que coletar material pro seu ninho, então traz pra vocês uma gameplay aí diferenciada, que não tinha antes, que dá muita vida aí, eu tô achando estranho galera, que não está aparecendo a opção de eu comer, eu tô achando que comer, vou ter que vir aqui ó, configurações, jogabilidade, controles, não está em outro botão, porque assim, já era pra estar aparecendo a opção de comer né, deixa eu ver se não, descansar, correr, gravar replay, movimento preciso, agachar, subir, ataques, usar, é, carregar, coletar, é usar galera, não é né, era pra estar aparecendo mesmo, porque que eu não tô podendo comer, eu não sei, a fome já abriu um buraco ali ó, estranho, não sei se é algum tipo de bug, ou se alguma coisa mudou no jogo galera, espero que não né, vamos então levando esse pedaço de carne aí ó, galera, eu tô quase completando aí, as skins do Indique um Amigo, então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é, o link, é, da minha indicação, se você for comprar o jogo, compre através desse link, que eu vou botar aí, de Indique um Amigo, que vocês vão ganhar algumas vantagens, e eu vou ganhar a skin né, o preço vai ser o mesmo, então você não vai ser prejudicado de forma alguma, por estar comprando através do meu link, pelo contrário, você vai ser beneficiado aí, olha aí, passoszinhos, vai dar quase que no mesmo galera, não vai mudar quase nada pra você, mas você vai estar me ajudando, a desbloquear, as skins do Indique um Amigo, só faltam duas pra mim, então se eu indicar mais duas pessoas, eu completo, essa segunda leva, sendo que a última skin, é justamente a do Sarcosur, que é bem legal ela, então tá aí o meu link, aí de Indique um Amigo, na descrição do vídeo, e vamos pro pântano, o pântano é bem aqui galera, bem aqui ó, tomar cuidado aqui na hora de descer, pronto, é aqui que a gente vai montar o nosso, construir o nosso ninho, ó, que beleza hein, vamos ver se a gente acha, do material de ninho galera, primeiro eu vou procurar pelo material, e aí eu já vou construir o ninho, mais ou menos próximo, de onde tem esse material aí, mas vai ser muito real, o que a gente vai fazer, por enquanto, não achei no pântano ainda o material, são tipo aquele junco, é tipo um talo aí, de capim, tinha muito naquele rio, que eu tava lá em cima, mas aqui ainda não vi não hein, pô vai ser um baita vacilo, se eles não botarem aqui no pântano isso, ó o barulhinho aí galera, de criatura de mapa, vamos ver o que que é, a gente tá na ilha principal né, na ilha central aqui ó, a maior ilha desse pântano, vamos ver galera, eu preciso achar esse material aí, de construção de ninho, ainda não vi, ó graveto parece que tem ali ó, olha aqui galera, um resto de ninho ó, alguém andou fazendo ninho aqui, aqui a gente tem raiz ó, raiz, muita raiz, tá aqui os gravetos ó, olha ali, vou tentar pegar com a boca hein, não pegou, eu vou matar, animalzinho aí de, tá morto aí com uma né, a gente pode pegar, cara, por que que eu não tô, galera tem alguma coisa bugada aqui, que o meu, o meu crocodilo não tá conseguindo se alimentar ó, cadáver, pegar, mas ele não tá comendo, é como se ele fosse, deixa eu ver a dieta dele galera, se mudou alguma coisa, vamos lá, configuração, personagem, habilidades, metabolismo, aí come tudo galera, come, peixe, noxos, meats, carne, não sei o que é isso, cairon, shellfish and bones, come osso, concha, teoricamente ele come tudo galera, isso com certeza é algum tipo de bug, que pintou aí, no meu crocodilo, vamos largar esse, esse cara aí, eu quero montar esse ninho, mas para montar esse ninho, eu preciso do, do outro tipo de material lá, outro bicho aqui de mapa, vamos ver o que que é, tá ali ó, parece um dimetrodonte, aquele bichinho que já tinha, só que agora eles ficam soltos, eles não dependem mais, da gente cavucar, a toca deles, para eles saírem, eles, ficam soltos mesmo, eu tô achando que, essa flor, de repente já vai servir, bem, vou pegar aqui então, um graveto né galera, um, tronco, galho ó, peguei galho, vamos descer, que eu vou construir lá embaixo, no pântano mesmo, e vamos ver o que que vai ser pedido, vai ver que varia também, de bicho para bicho né, de repente o ninho do crocodilo, pode ser diferente do, rancorrinco, que foi o único ninho que eu fiz né, eu acho que aqui é um, talvez seja um lugar bacana aqui ó, vou largar o galho, deixa eu ver, um bom lugar para o ninho galera, um bom lugar para o ninho, seja um lugar que eu tenha uma água, funda para eu me proteger, e também pegar de surpresa, aí aqui não é, e tem água, é terra firme também, para o ninho ficar né, aqui por exemplo, parece ser um bom lugar de ninho, ó, mas eu acho que eu vou mais para o lado de cá, olha aí galera, tem lama ó, provavelmente o ninho do crocodilo, vai precisar de lama hein, isso é novidade, isso aí não tinha quando eu jogava, então, estou achando que sim, vou construir meu ninho aqui hein, bem aqui assim ó, então como é que faz ninho, você clica tab, construir ninho, vai precisar ó, de lama, raízes, e branches, então, precisa de três itens, para o ninho de, sarcosuco tá, o outro que eu tinha construído, só precisava de um, eu vou posicionar ele bem aqui ó, e agora galera, a gente tem que pegar aí a lama né, a lama a gente viu que está aí bem aqui, a gente vem, pega, vamos lá depositar no ninho, e aí rola galera, um trabalho aqui em grupo, fica mais fácil né, a gente vai fabricando o ninho aí, em grupo fica mais interessante, mas eu vou confessar que é divertido, eu gostei, é uma terapia construir ninho, a lama está muito fácil de conseguir, ela está bem aqui do lado, então surgiram novos, é, materiais aí, no mapa galera, sendo que cada espécie, usa, um determinado tipo né, por enquanto eu só vi de duas espécies, e as duas foram diferentes, não sei, se tem muitas variações, por exemplo, tiranossauro, se o material é diferente, também, olha aí galera, aqui ó, a gente está botando, peraí, quando ele passar da metade, quando tudo passar da metade, o ovo começa a ser gerado, eu já li tudo isso, no vídeo passado, completamos a missãozinha, ganhei um pouco, nosso mapa, é, nosso, é, ninho galera, ele aparece aqui ó, bem aqui, só que eu também estou, então está aparecendo o ícone do ninho, e o meu né, mas ele aparece para a gente, assim como ele aparece também ó, aqui ó, esse ícone branco aqui ó, então vamos trabalhar na construção aí do ninho, tá aí, eita, barulho de deno cara, deno suco aqui hein, perigo galera, para deno suco eu estou com a pior combinação aqui, vamos mudar aqui meus golpes, para deno suco galera, não, eu não quero abandonar o, equip nest, personagem, habilidades, vamos tirar aqui ó, essa mordida, e botar a mordida normal, cadê, não quero a debilitante, peraí, está aqui, botar a mordida normal, ou essa, essa aqui também, às vezes é boa, porque ela rouba a estamina aí do, do deno galera, e o deno, perde a estamina, não consegue te perseguir também, eu vou botar a mordida normal, pronto, estamos com a mordida normal, e a debilitante, são nossos vizinhos de pântano, o semi-realismo, está certinho aí, gameplay realista, um prato cheio aí, para servidores de semi-realismo e realismo, agora ficou delícia, conferir se eu estou gravando galera, estou, show, infelizmente, esse programinha de gravação aí, não é mais confiável, às vezes ele para de gravar, não te avisa nada, parece que aqui acabou, galera, acabei com a poça de lama, vamos atrás de mais itens aqui, eu quero ver, quero ver se eu acho os itens, é aqui, olha ali, ali tem, beleza, galho, trabalho maçante, é um por um, olha o barulho de bichinho galera, como está ficando grande, olha aí, fica maior, botou galho, dois tipos de material, aumenta o tamanho do ninho, o problema é que esse vai para lá, vai para cá, faz muito barulho, os passos são ouvidos, então, galera da área aí já, já sabe que tem, gente né, e provavelmente já sabe, até que é sarco, quem já está acostumado a jogar, já tem o ouvido, educado, para identificar que bicho que é, pela passada, mas aqui eu estou, estou seguro, mais preocupado se vier um outro casal de sarco, ou o Daino, o Daino pode ser um problema né, não porque eu não sei como é que está o Daino agora, o Daino é um bicho que já foi muito roubado, aí já deram uma nerfadona, aí ele foi banido do prelude, ficou um tempão fora, voltou, eu não sei como é que ele está agora, olha galera, tem coisa aqui ó, bichinho de, bichinho de cenário, pelos passinhos é coisa pequena, e aí a gente leva mais um galho, mas a gente tem que ter que gravar, são dois tipos de madeira que a gente tem que arrumar, vamos dar uma conferida aqui ó, mud já passou da metade, já está quase cheio, branch também já passou da metade, eu preciso arrumar raízes, raízes a gente tem galera, é lá em cima, não estava muito afim de pegar raízes ali não, mas eu vi raiz, está meio longe, vai ser meio chato ficar indo e voltando com raiz, o ideal era a gente arrumar raiz por aqui por baixo, olha o bicho aqui galera, o bicho que eu matei ó, e ele está vivo ainda cara, agora sim que ele está morto, caramba que doideira, ele estava vivo essa criatura, e tem outro ali ó, e mais uma vez eu não estou conseguindo comer ó, é bug mesmo tá, não sei se eu tenho que deslogar e logar, ó o barulho aí galera, o Danny está ali em cima, o Danny está tomando muito cuidado com o golpe dele aí galera, de quebrar né, olha aí a criatura aí, cadê as raízes galera, eu tinha visto, está ali ó, não, mas a gente tem que arrumar algum lugar que tenha mais perto, não dá para ficar vendo pegar aqui não ó, está muito longe ó, está bom para fazer aqui no lago ó, nesse laguinho estava bom para fazer uma toca, inclusive já tem ninho aqui ó, vamos voltar lá para o ninho, ah tem que ter raiz em outro lugar, vamos ver se a gente consegue, aqui vai demorar muito vindo buscar aqui o tempo todo, deve estar um tal de fazer ninho galera, por aí, é novidade, é legal, então galera deve estar fazendo ninho que nem louco, botamos então mais um item aí galera, deixa eu ver se eu acho essas raízes por aí, o ideal é que seja na margem da água logo, lembrando que tem sarco-suco aí na área, a gente tem que ficar atento, barulhinho aí dos bichinhos, poxa caramba, acho que não tem raiz aqui hein, ó, parece a opção de comer osso galera, osso eu vou conseguir comer ó, eu não estou comendo é carne, então acho que eu tenho que mudar a minha dieta, tá aí ó, comi o osso, não consegui comer, ó a raiz aqui, achamos, perfeito, ó, a galera deve ter mais perto, se tem ali, tem por aqui também, ele não está ali na área, deixa eu ver se eu acho aqui, legal galera, ele está num lugar tudo a ver, tipo, deve ser um jogador que, também preza aí, pela gameplay mais realista, é um lugar que não é muito frequentado pelos players, jogadores não costumam pintar aqui, mas é um lugar que tem tudo a ver com esse tipo de animal, olha aí, mais uma dessas criaturas, no pântano tem muito desse bicho, deixa eu ver se eu acho meus, minhas raízes, cara, tô achando que, realmente, é mais ali mesmo, naquele lugar que eu fui, vamos ver se por acaso tem aqui, assim, ó, cogumelo, lama, vai ter que ser lá onde eu fui mesmo, era aqui, né, tá aqui, era aqui, tá aí, raízes, opa, player, o bicho ali, ó, é um crocodiliano, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, vamos agora aqui por baixo da água, tá aqui, olha ele, olha ele, olha ele, é um sarco, olha o sarco, olha o sarco aí, olha o sarco, tá tentando pegar criaturinha ali, mas eu vou jogar solo, galera, porque quando você faz vínculo com outra pessoa, você fica meio preso com outra pessoa também, tipo, às vezes eu tenho que sair, aí tu larga a pessoa aí na mão, tal, eu prefiro já ficar sozinho desde o início, tô focado mais aqui no vídeo, subiu ali, aí tá bem ali, esse aí é um, é um, é um deno, hein, eu vou ser ameaçador, eita, meus sons não estão funcionando, eu tenho que configurar meus sonhos, galera, apertei a tecla de ameaça, não fez nada, deve ter saído do lugar, vou fazer ameaça, estou com o golpe, ó, isso é uma ameaça, muita ameaça, até ele deu aquela agachadinha que eu odeio, galera, mas eu vou ignorar, ainda mais que ele é outra espécie, não tem nada a ver, teoricamente é rival, galera, rival, é, de ecossistema aí, então tá aí, galera, o melhor aí de todos os mundos, olha ele aqui, passei do lado dele, melhor de todos os mundos, o melhor do PVP, com o melhor aí do PVE, juntos no mesmo jogo, melhorou demais, né, tem animalzinho de toca, andando para tudo que é lado, entre a gente, jogadores, com animais de toca aí, circulando, levando suas vidas, parece que tá decente, galera, não tá muito artificial, olha aí, atingimos a metade, acho que vai começar a fazer o ovo, pegar aqui mais um que já é o suficiente, a gente já vai ter passado da metade, o ovo vai com certeza, ser feito, galera, gameplay aí, realista, jogando em servidor aí, de realismo, de semi-realismo, prelude, olha aí o tamanho do ninho, aumentou bastante agora, passou da metade de tudo, e olha o ovo já sendo feito aqui, detalhes aí, decoração, vamos colocar decoração, galera, vou botar nozes aqui, bem do lado, pronto, só tem isso de decoração, que tristeza, cara, aí tem aqui, comprar decoração, vamos comprar decoração, 75, vou comprar, galera, deixa eu ver, comprei um desse, que bicho que chegou aqui do meu lado, o que é o bicho, cadê, o bicho passou por mim agora, bem, vamos lá, colocar decoração, peraí, tá aqui, como é que, opa, olha o tamanho disso aqui, cara, aí eu vou botar aqui, para chamar bem a atenção, do local do meu, ninho, ah galera, da hora aí, olha aí que top, bem feito, é o jogo vai melhorando, né galera, vai melhorando aí, vai, ficando cada vez mais interessante, vou comprar, uma ossada, vamos ver se tem um peixe, não estou vendo peixe, estou vendo a estrela do mar, casco de tartaruga, pegar essa ossada aqui, vou botar esse casco de tartaruga aqui, girar a decoração no R, e olha que legal, está ficando aqui, o meu, o meu ninho, peguei mais lama, vou fazer o ninho ficar, completo, deixa eu ver, ó, lama, praticamente chegando no máximo, vou pegar mais, tem mais gente andando aí, olha ali ó, é Dan, olha ali ele, deve ser o mesmo Dano galera, ele não está a fim de treta, a gente vai ficar de boa, eu acho, né, ó, já lotou, não tem como colocar, a gente vai ter que largar, soltei o pedaço de lama, olha o barulhinho dos passos, para tudo que é lado aí, das criaturinhas, e aí a gente vai agora, vamos tentar achar aí, o resto do material, mais raiz, e mais bichinho andando para lá, e o legal que eu reparei, é que tem a ver com o bioma, por exemplo, aqui no pântano, não estão aparecendo algumas criaturas, que eu vi, em outros lugares, está aparecendo muito daquele anfíbio, esqueci o nome, que tem no arque, cabeça de seta, parece uma seta a cabeça do bicho, esse tem demais por aí, vou botar aqui mais esse material, como é que está, raiz, o branch, que é galho, é o que tem menos, e lama já tem tudo, vou deitar aqui do lado, vou mudar a minha dieta, vou trocar para carne, que aí agora, eu vou conseguir comer esses bichinhos aí, eu não sei porque, eu não estava conseguindo, e aí é aquilo que eu falei, você consegue também, curtir um pouquinho do PVE, você não tem amigos, é um cara mais introvertido, está jogando sozinho, o servidor está meio vazio também, às vezes você conhece um bando de gente, mas o servidor pode estar vazio, no horário que você está jogando, e aí você consegue galera, tem uma certa diversão aí, levando sua vida, olha só, olha só, olha o sapo aqui, olha aí, que da hora, ele deu ali ainda, matamos ele, morreu bem aqui, dá para pegar o sapo com a boca, olha aí, que da hora, engoli ele, e ainda de quebra, eu pego o galho, e levo para o meu ninho, olha só, cenas aí, muito reais aí, um jogo bem, democrático, em termos aí, de, plataforma, roda em PC, roda em celular, e roda em console, e todo mundo joga junto, não tem divisão, só não é um jogo barato galera, mas os jogos, de uma forma geral, estão caros mesmo, hoje em dia, acabou aquela coisa, de jogo de 30 reais, não existe mais, só se for um jogo, bem porcaria mesmo, antigamente, era muito comum, 30 reais, 50 reais, já era, começava a ser preço, de jogo, meio caro, sabe, 100 reais, eram os mais caros, os mais caros, custavam 100 reais, até, no máximo, 150, era um absurdo, hoje em dia, os jogos, já estão atingindo aí, já estão querendo, chegar aos 400, pô, eita, olha ali o Dan, só aqui do meu lado, esse aqui é adulto, olha, virou para mim, ele está virado lá, ele está dentro da água, virado para mim, ouvido pela posição do rabo, está ali ele, saiu da água, ele pode estar só curioso, mas a gente nunca sabe, se o cara está planejando aí, se atacar pelas costas, ele é outra espécie, entrou na água, lá na frente, mas é isso galera, eu acho que a gameplay ficou, bem longa, tá, consegui mostrar aí, de forma bem imersiva, bem legal aí, muito do, do que o jogo tem a oferecer agora, muitas das novidades, tá, é, vou mostrar para vocês aí, o que que seria, o que que ia acontecer agora, talvez no próximo episódio, eu convide alguém, a gente vem aqui ó, no menu, vocês podem ver que já tem um, um ovo pronto, o segundo ovo já está ficando pronto, terceiro, quarto, quinto, então tem lugar para cinco, você pode, é, chamar alguém para o teu ovo, vai nascer aqui dentro do ovo, e aí aparece todo mundo do servidor, todo mundo que está online no servidor, nesse momento, tá, assim como você pode adotar alguém, que já seja juvenil galera, aí, a opção fica menor, ó, eu acho que aparece todo mundo, que está de sarcosuco juvenil, nesse momento, é o que eu acho, tá, espero que não tenha rex juvenil aí na lista, né, que não tem nada a ver, é, um cara, é de rex, ser filho do sarcosuco, eu acredito, o que está aparecendo aqui para mim, são jogadores, que estão de sarcosuco juvenil, agora, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sendo que dois no console, dois no celular, dois no PC, dois, olha aí galera, como é democrático, tem dois no PC, três no celular, e três no console, é isso galera, muito obrigado aí, por terem assistido, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no meu canal, Conde Brian, tá, se inscreve, às vezes você acha que está inscrito e não está, então dá aquela conferida, você pode se surpreender, tá, convido vocês a conhecerem meus outros dois canais, Lord Brian e Lord Simulator, são três canais que eu tenho aqui no YouTube, o link de todos está aí na descrição do vídeo, me siga no TikTok, Lord Brian Underline Channel, me ajude a chegar aos 10 mil seguidores, estamos aí com 8 mil e tanto, quase nos 10 mil, eu vou agradecer bastante aí pela sua ajuda, um grande abraço galera, até a próxima aí, valeu, fui!